salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar aqui a nossas aulas de C++ vou continuar o mesmo documento aqui dessa vez a gente vai estar vendo laços de repetição belezinha vou criar uma variável de controle aqui né de tipo inteira chamar ela de x e ela vai começar com zero beleza nosso primeiro laço de repetição aqui vai ser um while quer dizer enquanto enquanto que tiver entre parênteses foi verdadeiro ele vai ficar repetindo beleza então vou fazer uma afirmação vou dizer que o x é menor que 10 que é verdade né ele começa com zero ali então ele vai ficar repetindo a palavra casa infinitamente mas para isso não ficar infinito eu vou estar aumentando o valor de x x mais igual a 1 beleza eu também posso utilizar a simplificação x mais mais que a mesma coisa ele vai estar ganhando 1 aqui vou colocar um barro contrário n e ele vai contar de 0 a 9 vamos testar para ver vamos testar para ver jóia jóia exibiu 10 vezes a palavra casa para gente beleza bom aqui quando eu terminar eu vou pedir para ele exibir o texto fim ok e ao invés de colocar casa aqui eu vou colocar o valor da variável x para a gente que a gente está monitorando né vai exibir ali de 0 até 9 né é menor que 10 depois ele aparece a palavra fim e você está para ver a jóia jóia quanto ali de 0 a 9 para a gente ok eu posso ao invés de colocar o mais mais aqui colocar o mais mais dentro do texto ali vai funcionar do mesmo jeito isso aqui pode ser útil em alguns casos beleza simplificamos também uma linha né beleza beleza se eu colocar o mais mais aqui ele exibe e depois aumenta se eu pôr o mais mais antes ele vai aumentar e depois exibir é um pré-incremento né só que aqui o zero não vai aparecer porque ele já vai começar adicionando 1 então ele vai contar de 1 até 10 vamos testar para ver só ia funcionou ali beleza vamos agora para a próxima instrução para o próximo laço de repetição o do while do quer dizer faça ele vai executar a instrução e depois ele vai verificar se a condição é verdadeira colocar a mesma condição aqui né enquanto x for menor que 10 ponto e vírgula então ele vai repetir x até que a condição deste de ser verdadeira né então vamos testar para a gente ver jóia jóia a diferença é que essa aqui exibe pelo menos uma vez antes de verificar eu posso também colocar o mais mais aqui já incremento e verifico ok pode ser o último dia também vamos testar para ver jóia jóia funcionou aí só que o 10 não está incluído né para a gente incluir o 10 é só colocar igual então quando ele for menor ou igual a 10 agora o 10 aparece jóia jóia bacaninha esse é o do while bom agora vamos para a próxima instrução que a gente costuma utilizar mais é o laço for o laço for é um pouco diferente ele pede a variável que a gente vai fazer a contagem a condição e o incremento a variável a gente sabe que é o x eu vou iniciar com 0 vou verificar enquanto x for menor ou igual a 10 então ele vai contar 10 vezes e o incremento é o mais mais bacaninha contou aí para a gente 11 vezes na verdade né porque o zero também conta vamos fazer diferente eu vou começar pelo 10 e ele vai contar até 20 bacaninha só que assim ficou difícil de ver né vamos colocar mais um complemento no nosso cout posso colocar assim coloco um textinho né no caso aqui só o sinalzinho de menos e depois eu exibo a variável né com os dois sinais de menor vamos testar para ver jóia jóia agora dá para entender melhor né é isso aí bom o x está sendo iniciado lá em cima eu posso iniciar ele dentro do laço for belezinha ó simplifica e economiza a linha vou colocar aqui 15 só para a gente mudar um pouco então ele vai contar de 15 até 20 vamos testar bacaninha funcionou do mesmo jeito de 15 até 20 ele contou 5 vezes eu também posso criar um laço for dentro do outro quantos eu quiser na verdade né vou fazer aqui com 2 eu tenho que criar uma nova variável não pode ser a mesma vou chamar aqui de y começando com 0 ele vai contar é enquanto for menor que 3 né y mais mais bacaninha vamos testar para ver ele vai multiplicar 3 vezes a de cima né então vai exibir 15 3 vezes 16 3 vezes e assim por diante a gente pode ter várias utilidades para esse sistema por exemplo a cada 3 vezes eu vou pedir para ele pular uma linha então aqui antes de finalizar o laço for eu coloco um outro end line então ele vai fazer 3 pula uma linha vai fazer 3 pula outra linha bacaninha para a gente montar uma tabela posicionar personagens botões que a gente quiser só utilizando a lógica aí do laço for deixa eu mudar aqui os valores começar ali com 0 vai contar só até 3 vamos ter aí uma matriz de 3 por 3 testar ó 0, 0, 0 1, 1, 1 2, 2, 2 3, 3, 3 se eu quiser fazer em horizontal ao invés de vertical eu só troco x pelo y nesse caso bacana ó eu mudei o eixo da nossa matriz isso é muito útil para fazer tabela para posicionar personagens etc vou deixar aqui só 3 temos outras utilidades aí para o laço for eu também posso fazer que ele conte ao contrário vou começar com 10 enquanto ele for maior que 0 ele vai estar contando ao contrário x menos menos então ele começa com o máximo e vai contando até o mínimo beleza bem útil também bacana ó 10, 9, 8, 7 assim por diante pode fazer o mesmo para dois laços for e não tem fim as possibilidades sempre obedecendo as chavinhas o que está dentro faz parte do main aqui o que está dentro faz parte do for tem um outro detalhe se eu tiver apenas uma instrução eu não preciso pôr essa chave ele vai simplesmente procurar o ponto e vírgula então ele vai exibir para a gente do mesmo jeito bacana é que a gente já tem o costume de pôr entre chaves mas a chave é obrigatória somente quando tiver mais de uma instrução nesse caso aqui é obrigatório eu tenho duas tenho dois cout beleza ele vai exibir o valor e vai exibir a palavra teste 10 vezes bacana para pular uma linha eu vou colocar aqui o barra ao contrário o n funciona do mesmo jeito que nem o printf e ele vai pular uma linha também posso utilizar o endline mas eu só vou mostrar aqui que eu posso fazer desse jeito também bacaninha funcionando aí eu também posso pular de 2 em 2 de 3 em 3 o tanto que eu quiser não preciso fazer de 1 em 1 vou colocar aqui x menos igual a 2 beleza só pegou os valores pares para frente também mais igual a 2 ele vai contar de 2 em 2 até 10 bacana 2, 4, 6, 8 só que o 10 não está incluído se eu quiser incluir o pessoal já sabe é só pôr o igual aqui o igual também vai aparecer beleza já é jóia o laço forte tem bem mais opções né bom vamos para a nossa última instrução aqui que é o go to para isso eu vou precisar de uma variável de controle novamente vou continuar aqui com o x começando com o 0 e é a instrução go to vai para ok do inglês ali bom para poder utilizar o go to eu tenho que criar uma label ela vai para onde? vai para a minha label posso dar o nome que eu quiser ali e finaliza com dois pontos não é ponto e vírgula ok não pode confundir o pessoal que está começando aí não esquece de pôr ponto e vírgula né sempre a gente acaba esquecendo então aqui eu vou colocar uma condição se caso o x a gente já sabe né se ele for menor ou igual a 10 ele vai para a nossa label ok então novamente ele vai ficar indo e voltando até que o x seja maior que 10 beleza para isso eu preciso aumentar o x né x mais mais senão ele nunca vai sair da da instrução beleza simples né vamos testar para ver joia joia exibiu 10 vezes para a gente a palavra teste bom esses são os laços de repetição principais aí da linguagem C né C mais mais espero que o pessoal tenha entendido tenha gostado quem gostou dá um like e até a próxima aí galera com mais programação valeu tchau 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 tchau